Você quer saber mais sobre o preenchimento labial? Está no lugar certo! Por meio de um procedimento minimamente invasivo, as profissionais da Vitaclean vão te deixar com lábios mais definidos e carnudos, com uma aparência muito mais jovem e atraente. O procedimento é rápido, muito pouco dolorido e, além disso, para garantir o seu conforto, é aplicado um anestésico antes da sessão. Entre em contato com as atendentes para tirar todas as dúvidas e agende uma avaliação gratuita!